Fala galera, até não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação, beleza? Bora pro vídeo! Fala galera do YouTube, beleza? Amores trazendo mais um vídeo aqui pro canal novamente GTA V Hoje galera, vamos fazer um parkourzinho com essa moto aqui, bem legal, essa aqui é a moto fágil, eu já trouxe alguns parkours com ela aqui no canal A gente precisa chegar aqui até na beiradinha, aqui na frente já vai começar, ó, vamos lá, hein? Já peguei o checkpoint, todos que estavam ali atrás, vai ser um parkour misturado com corrida, tem dois adversários com a gente aqui Vamos ver se a gente consegue pegar o primeiro lugar, hein? Já tem um checkpoint ali na frente Vamos acelerando, vamos acelerando, já tem quase um minuto Beleza galera, já peguei o checkpoint, vamos ver se a gente consegue agora Fora, sai da frente, sai da frente Já dei mole ali, no primeiro salto eu dei mole, vamos lá, vamos de novo Agora eu tô com o segundo lugar, provavelmente o carinha conseguiu passar desse primeiro pedaço aqui Bora, ele tá ali na frente, vai cair, já caiu também Vamos continuando, ver se a gente consegue manter o primeiro lugar, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto